Ah, qual é? Abre logo! Ai, que delícia! Nossa! Encontramos a mina de ouro! Este é o melhor dia da minha vida! Olha! Eu achei bolinhas de feijo assada! Alvin, ficou maluco! Não faz bagunça! E lá vou eu! Vai! Se esconde! Muita gente! Eu coloquei isso aqui? Não! Não faz bagunça! Não faz bagunça! Não faz bagunça! Tchau, tchau.